Como configurar sua câmera IP com o aplicativo UOC passo a passo, bem simples mesmo e atualizado. Se você quiser entender como que configura sua câmera com o aplicativo UOC, fica comigo até o final desse vídeo aqui. Olá pra você que acompanha o canal LG, beleza? Meu nome é Diego Oliveira. Eu vou mostrar pra você como você configura esse tipo de câmera aqui de uma forma bem simples. Não apenas essa câmera aqui, mas vale pra qualquer câmera que usa esse aplicativo aqui que é o UOC. Na caixa do produto tem aqui o manual com o nome do aplicativo, então fica bem simples. Se você tentar configurar ela com outro aplicativo não vai funcionar. Então essa é a primeira regra pra essa configuração. Aqui na caixa também tem o QR Code pra você baixar pra telefones com sistema iOS e também Android. Então fica bem simples saber qual que é o nome do aplicativo. Além das câmeras aí de três antenas internas, vale também pras câmeras dome externa e também as câmeras fixa externa. Qualquer câmera que utilize esse aplicativo, o método de ensino que eu vou passar pra vocês aqui serve pra qualquer um desses modelos, pois a gente vai utilizar o modo AP. Eu vou abrir aqui o aplicativo, eu já tenho ele logado aqui no meu celular. Inclusive eu já tenho câmeras em funcionamento aqui. Então o meu aplicativo já está logado, você tem que logar. Primeira coisa pra gente configurar a câmera é resetar ela. O reset dessa daqui está aqui atrás, do lado do pino aqui da fonte, onde a gente liga na tomada. Então é só pressionar por oito segundos mais ou menos. Depois desse beep a câmera voltou com as configurações originais de fábrica. Outros modelos de câmera como esse aqui tem um botão reset aqui, então você vai precisar de um pino, apertar aqui e manter o clique pressionado pra ela resetar. Ainda outros modelos, talvez câmeras mais novas, vai ter o botão reset aqui na parte da lente dela. Então a gente gira ela aqui um pouco e o botão reset está aqui. Mesma coisa, é só pressionar por oito segundos que ela vai voltar com as configurações padrão. Passei essa dica aí, pois muita gente não sabe onde é que fica o botão reset. Em outros modelos como o Asdome, está no próprio chicote, no próprio cabo da câmera o botãozinho reset. A segunda exigência pra você configurar a sua câmera é você conferir em qual rede você vai conectar a sua câmera. Aqui eu tenho LG de 5G, tem LG aqui repetidor e LG 1 Mega que é a rede que eu estou conectado. Eu estou mostrando isso pra vocês, pois a maioria dos modems novos tem duas redes, igual a que vai aparecer aqui agora pra vocês. Então você tem que estar conectado na rede 2G. Se você estiver na rede 5G, sua câmera não vai se conectar. Mantenha-se conectado na rede 2G apenas enquanto você configura a sua câmera. Depois você pode alterar aí a rede que o seu celular vai se conectar sem nenhum problema. Ainda aqui nas configurações de Wi-Fi, eu percebo que tem uma rede aqui GWAP. Essa é a rede da câmera, eu vou me conectar nessa rede, não vai pedir nenhuma senha. É provável que o seu telefone vai dar um aviso dizendo que essa rede não tem internet, isso aí é normal. Conectou aqui na rede GWAP, eu vou voltar para dentro do aplicativo. Aqui ó, apareceu aqui o aviso dizendo que não tem internet, eu vou manter essa conexão. Vou para dentro do aplicativo. Beleza, vou dar um play aqui, pois a câmera já apareceu no app. Vou voltar. Isso aqui indica que eu já tenho uma conexão com a câmera, mas a gente ainda não configurou ela. Para configurar a câmera em uma rede, eu vou fazer o seguinte, a gente vem nos três pontinhos aqui em cima. Apareceu aqui as configurações, eu vou nessa opção aqui que é mudar para modo de rede. Dou um toque, confirmar. Aqui apareceu o Wi-Fi, eu venho nessa setinha para selecionar a rede. Vou dar um toque aqui e vou escolher a rede que a câmera vai se conectar. Lembrando que ela não se conecta em rede 5G. Então eu vou selecionar aqui LG 1MB, que é a minha rede 2G. E colocar a senha de Wi-Fi de LG 1MB. Beleza, coloquei aqui a minha senha. Se você colocar a senha errada dessa rede Wi-Fi, sua câmera não vai configurar. Você tem que fazer esse processo aqui novamente. E agora eu clico em configuração. Vou aguardar aí alguns segundos. A câmera fez aí um som. Isso indica que ela se conectou nessa rede onde a gente configurou ela aqui. Meu celular apareceu aqui que a rede já foi desconectada. Vou aguardar aí mais alguns segundos. O celular fechou o aplicativo. Isso porque a rede foi desconectada. E agora eu vou entrar novamente no app. Vou dar um login aqui. Passados mais ou menos um minuto, eu vou agora no botão mais. Em seguida aqui eu vou em conexão com o fio. Eu clico em próximo. E agora eu clico aqui em atualizar. Vamos aguardar aqui. Ela foi encontrada aqui. É só clicar em cima dessa numeração. Aqui ela pede uma senha. Essa senha que ela está me pedindo é a senha padrão do dispositivo. É 1, 2, 3, a senha padrão dela. E está aqui embaixo, ó. 1, 2, 3, a senha. Eu vou digitar aqui. E depois em próximo. E aguardo aí até ela se conectar. Escolha um nome para a sua câmera. Posso digitar um nome ou escolher um nome que está aqui. Vou colocar o nome que vem aqui. E depois confirme para ver dispositivo. Verificar meu dispositivo. E a câmera já está aqui em funcionamento. Eu vou girar ela aqui um pouco. Olha só. Câmera girando, configurada. Isso aqui funciona também em redes externas. Eu posso ir para a rede 2G. Ou outro Wi-Fi. Não importa qual cidade. Se próxima ou longe. Vai funcionar do mesmo jeito. Essa configuração que eu fiz aqui serve para todos os modelos de câmera. Que eu utilizo o aplicativo Wi-Fi. O Wi-Fi eu deixei passando aqui para você ir direto. Caso você tenha um celular Android. É só dar um toque aí e baixar o aplicativo. Aqui no canal tem outros vídeos falando sobre essa câmera e o tipo de configuração. É preciso atualizar essas informações. Pois o aplicativo atualiza. Então a gente vai fazendo algumas alterações. E esse vídeo que eu passei aqui para vocês. É basicamente universal. Você consegue configurar todas as câmeras desse modo aqui. Se você conseguiu configurar, deixa aquele like para fortalecer nosso canal. Se você ainda não é inscrito, dá uma olhadinha nos outros vídeos aí. Que eu tenho outros vídeos falando sobre câmeras IP. Reviews, configurações e muito mais. Se você gostar, considere sua inscrição aqui. Tem também um grupo no Facebook falando sobre essas câmeras IP. Se você tiver alguma dúvida, pode fazer uma postagem lá. Que a galera vai estar contribuindo. Novidades e produtos tem também no Telegram. Vou deixar tudo na descrição desse vídeo. Para você que me acompanhou até aqui. Muito obrigado, valeu e fui!